Buscando a felicidade A minha infância perdi E assim foi a mocidade Tenho que parar aqui Só me resta agora a vida Que um dia irá também Se a felicidade existe A minha está com alguém Já cansei de procurar Já cansei Já fiz de tudo e porquê Será que na vida inteira Não fiz por te merecer Amor eu já nem sei quantos Em mim a vida passou E a paz que tanto trouxe Minha alma não encontrou Dinheiro quanto dinheiro Que até a conta perdi O que mais eu precisava Ainda não consegui Já cansei de procurar Já cansei Já fiz de tudo e porquê Será que na vida inteira Não fiz por te merecer Música 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 Música